Bom galera, hoje saiu a nova versão da Nova Launcher 5.5.2 Eu tô com a Nova Launcher Prime aqui pra mostrar pra vocês Olha, como vocês podem ver, só teve correção de bugs e otimizações Então não teve nenhuma novidade significativa Mas eu sempre trago porque é sempre bom você ficar atualizando a Nova Launcher Sempre tem correção de bugs e otimizações como foi nessa atualização E tá, eu não consegui nenhum APK porque na real eu comprei já a Nova Launcher Pra você aí que não sabe, a Nova Launcher tá com promoção bem interessante Tá custando apenas R$0,99 Bom, eu não tenho cartão, eu não comprei nenhum gift card Mas eu uso um aplicativo que eu consigo É uma coisa legal, não é nada ilegal É o aplicativo mesmo do Google que ele te dá crédito da Play Store E eu vou trazer um vídeo amanhã sobre isso Mas o tema do vídeo não é esse Então eu comprei aqui a Nova Launcher E já recebi a atualização Ou seja, é mais rápido que os APKs, beleza? Por isso que eu resolvi comprar E vale muito mais a pena que ele não é uma coisa ilegal e tal Porque APK pra quem não sabe é um... é ilegal, tá? Então vamos ver o vídeo que eu vou soltar amanhã, tá? Que é sobre esse aplicativo que te dá crédito da Play Store É o próprio aplicativo do Google, tá? Muita gente já conhece, mas se você não conhece Se inscrevam no canal, que é muito importante, tá? Pra você já ficar ligado nesse vídeo que vai sair amanhã, beleza? E também é muito importante vocês se inscreverem no canal Porque a gente tá chegando na marca de mil inscritos, tá? Eu pretendo chegar em mil inscritos antes de 2018 Se isso acontecer, eu vou trazer um vídeo especial de mil inscritos Tá bem interessante, tô pensando ainda no que fazer Mas vai ser uma coisa bem... bem da hora, beleza? E... então é isso Se você gostou, se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Deixa o seu gostei E é muito... bom você se inscrever, tá? Então, se inscreva aí, é de graça E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí